Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Teach, você está no Teach Ensina, e vamos seguir para o vídeo de número 15 de Grasshopper, o aplicativo da Google que te ensina o básico de programação na linguagem JavaScript. Vou só lembrar você de apoiar o canal com o seu like, isso ajuda muito quem está começando, e eu conto com o seu apoio para continuarmos essa série. Se inscreva também para estar comigo nessa jornada. Nesse vídeo, vamos continuar as tarefas de manipulação de Array, do bloco de Fundamentos 2. Próxima tarefa, Hora de Ir. Neste desafio, você usará o operador de propagação para copiar todos os elementos de uma Array em outra Array. Vamos analisar o código. Primeiramente, importa três Arrays, voos, trens e ônibus. Em seguida, vamos criar uma Array chamada Departures, Partidas, onde é para incluir essas Arrays, que contém os horários das partidas dos voos, dos trens e dos ônibus. Em seguida, mostrar na tela cada um dos elementos da Array que a gente criou, e dizer o total de elementos dessa Array. Se você executar o código agora, olha só o que acontece. Ela vai mostrar os horários, mas você percebe que a Array Departures tem apenas cinco itens. A primeira Array, três horários de trem e depois a última Array. O nosso objetivo nessa tarefa é expandir essas Arrays internas em seus elementos individuais. E para isso, usamos o tal do Operador de Propagação, que são esses três pontinhos que podemos ver aqui nessa linha, antes da Array Trains. Isso basicamente remove os colchetes externos da Array, antes de adicioná-lo a Departures, fazendo assim os elementos se propagarem. Então, o que temos que fazer é a mesma coisa para Array Flights e para Buzzes. Isso vai remover os colchetes e expandir os elementos para ficarem individuais na Array Departures. Executar o código e pronto. Como podemos ver, agora sim os horários de partidas estão individualizados e temos no total nove elementos na Array. Próxima tarefa, noite e dia. Neste desafio, você usará o método .filter para selecionar itens de uma Array que passam em determinado teste. Cada item na Array é usado como argumento em uma função de retorno de chamada e, se retornar true, o item passa pelo filtro. Caso contrário, o item é filtrado. O objetivo dessa tarefa é filtrar a Array Departures, partidas, para dividir os horários AM e PM. Como você deve saber, AM são os horários antes do meio-dia e PM após o meio-dia. Para realizar essa tarefa, vamos utilizar o método .filter. E o que esse método faz? O método .filter vai testar cada elemento de uma Array e retornar uma nova Array que contenha apenas os elementos que passaram pelo teste, ou seja, que deram verdadeiro. Funciona literalmente como um filtro. E qual vai ser o teste para essa filtragem? Aí usamos duas funções de retorno de chamada. A função morning, que vai retornar o elemento se ele conter AM. E a função evening, retorna os elementos que contenham PM. Então veja aqui que já estamos utilizando conceitos aprendidos anteriormente, como os de função e métodos para string. Bom, tendo o conceito em mente, o nosso código fica simples. Importa a Array Departures, partidas. Declara as duas funções, morning e evening. Cria as Arrays AMTimes, que vai conter os horários AM, e a Array PMTimes, que vai conter os horários PM. Aí atualiza o código aqui, conforme as instruções, que é usar o método filter e a função evening como argumento. E no fim, mostra na tela as duas Arrays já separadas por horário. Executar o código e pronto. Como a gente pode ver aqui, temos esses horários que foram divididos pela manhã, tempo e do dia, e esses horários que foram divididos, filtrados para noite, tempos da noite. Próxima tarefa, encontrar um bom negócio. Neste desafio, você usará o método .forEach para descobrir os preços mais altos e mais baixos de uma passagem de avião na semana anterior. O método .forEach percorre cada item de uma Array e usa o item como argumento para a função retorno de chamada especificada. Bom, nosso objetivo nessa tarefa é encontrar o valor máximo e o valor mínimo de uma Array. E como a gente vai fazer isso? Bom, no nosso código, vamos importar a Array FlightPrices, preço dos voos, e em seguida criar duas variáveis. Max, para armazenar o valor máximo, e min, para armazenar o valor mínimo. Em ambas, eu armazeno o primeiro elemento da Array. Em seguida, temos a declaração da função compare com o máximo. O que ela vai fazer? Ela lê o valor atual e compara com o valor máximo. Se esse valor atual for maior que o máximo, então ele passa a ser o máximo. Senão, o máximo continua sendo o máximo. E a função compare com o mínimo é similar, mas nesse caso, o menor valor fica armazenado. Mostra na tela a Array dos preços. E agora vamos usar o método dessa lição, que é o ponto forEach. O método forEach, para cada, é uma maneira de rodar uma função para cada elemento de uma Array. Com cada elemento sendo usado como argumento dessa função retorno de chamada. De certa forma, é como se fosse um laço. Ou melhor dizendo, um laço poderia ser usado para fazer essa função. Que eu acredito que já tenhamos até feito algo parecido em uma tarefa anterior. Mas, esse método forEach já faz tudo isso em uma só linha. Então, essa linha analisa elemento ou elemento dessa Array dentro dessa função, compare com o máximo. Ou seja, no fim, a variável máximo vai conter o maior valor dessa Array. E, como eu já disse, para achar o mínimo é a mesma coisa. Então, temos que adicionar essa linha, flightPrices, método forEach e compareToMinimo como função. E, depois de executar essa linha, a variável min vai conter o menor valor dessa Array. Executar o código e pronto. Está aqui a nossa Array com esses sete elementos. E, logo embaixo, podemos ver que esse é o maior valor dessa lista. E esse, do mínimo, é o menor valor da lista, conforme esperávamos que acontecesse. Próxima tarefa. Qual é o negócio? Qual será o resultado desse código? Bom, temos uma Array, preços do hotel, que contém os valores 300, 95 e 130. Então, é uma função que vai usar um preço e comparar se ele é menor do que 100. Se for, mostra na tela que esse preço é um bom negócio. Por fim, é usado o método .forEach para jogar cada um dos elementos nessa função. E, como a gente já viu, o único que é menor do que 100 é o 95. Então, a saída vai ser 95 dólares. É um bom negócio. E é isso. Completamos mais um conjunto de lições. Agora, só falta a última, que é a procura por hotéis. Mas isso você vê no próximo vídeo. Relembrando que a gente viu três métodos de Array nesse vídeo. O primeiro é o operador de propagação, que expande uma Array dentro de outra. O método .filter, que filtra os elementos e retorna a uma Array contendo esses elementos filtrados. E o .forEach, que usa todos os elementos de uma Array em alguma função retorno de chamada. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever para continuar acompanhando a minha jornada no Grasshopper. O canal está perto de chegar em 100 inscritos. Conto com o seu apoio. Deixo o like aqui embaixo para ajudar na divulgação e crescimento do canal. Paramos por aqui. Eu sou o Tite. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti